Olá, eu sou a deputada estadual Ana Campagnolo e esse aqui é o gabinete 8 da Assembleia Legislativa que está sempre de portas abertas para você, catarinense. Aqui na recepção, a Daia, que é a nossa secretária, vai receber você e qualquer um que queira visitar o gabinete da deputada Ana e falar sobre os interesses do seu município e também sobre pautas ideológicas, pautas políticas e que tem afinidade com os nossos valores e os nossos princípios. É por isso que esses princípios estão evidentes aqui já na entrada do gabinete. Nós temos uma imagem de Santa Catarina de Alexandria, homônima, que dá nome ao estado de Santa Catarina, uma mulher que morreu muito jovem, perseguida por ser cristã e é padroeira dos estudantes e dos filósofos. Essa mulher, Catarina de Alexandria, que representa também o nosso estado, mostra a importância de ter firmeza e convicção nos valores que se defendem. E Santa Catarina, inclusive, é o único estado do Brasil com nome de mulher. E eu tenho muita satisfação de ser a única deputada conservadora do parlamento e digo isso com muito orgulho. Temos também uma imagem do presidente Bolsonaro, mas não somente dele, também da esposa, porque nós acreditamos realmente que a família é um dos valores mais fundamentais para construir uma sociedade melhor. E uma foto minha também, mas aqui dentro tem uma foto super importante para quem é de Santa Catarina, uma foto do melhor governador da história de Santa Catarina, o melhor governador do Brasil, nosso governador Jorginho, que é também parceiro dessa que é a maior bancada da Assembleia Legislativa de 12 deputados estaduais. Essa aqui é a nossa sala de reuniões. Nós temos um crucifixo. Aqui na parede nós temos alguns quadros também de pessoas importantes, escritores que serviram de referência para a minha caminhada. Tem até uma foto ali do professor Olavo de Carvalho, tem uma foto do meu pai quando se formou em Direito na Univale, Itajaí, que é a minha cidade natal. E temos também um quadro de Santa Catarina mostrando as regiões e a votação, o número de eleitores, e a votação que nós fizemos em cada um desses municípios que são tão importantes para nós. Municípios onde nós fizemos 21 mil votos ou 2, 3, 4, 5 votos. Todos eles têm a mesma importância para nós. Mas deixa eu mostrar o pessoal que trabalha aqui comigo. Hoje é quarta-feira e algumas pessoas estão aqui no gabinete, outros assessores são assessores externos, trabalham na região. O Henrique, que é meu assessor pessoal, cuida da agenda, dos compromissos que nós temos agendados das viagens e também dos compromissos oficiais aqui na Assembleia Legislativa. A Amanda, minha secretária, também trabalha principalmente com as pautas relacionadas à família, às nossas vereadoras mulheres, o nosso movimento para defender as mulheres do ponto de vista do conservadorismo. Aqui o setor jurídico do nosso gabinete, que é um setor que tem muitos assessores, alguns não estão aqui hoje, mas uma equipe importante para nós que enfrentamos batalhas jurídicas, que enfrentamos processos, que temos que elaborar projetos de lei, que trabalhamos na CCJ, como é o meu caso, representando o PL na comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui é a sala do nosso chefe de gabinete, Marcos Melrer, que não está hoje aqui, provavelmente está cumprindo algum compromisso, seja no centro administrativo ou com algum prefeito, vereador que nos visitou. E sejam bem-vindos, esse aqui é o meu gabinete, é o lugar onde eu trabalho principalmente terças, quartas e quintas. Uma parte fundamental do trabalho do deputado estadual acontece fora do gabinete, nas cidades, na base eleitoral, seja na cidade natal ou na sua região, de maior importância. Embora eu tenha votos em toda Santa Catarina, sou natural de Itajaí e passo muito tempo nessa região litorânea, viajando e conversando com vereadores, com prefeitos, com amigos, com líderes comunitários. Aqui na minha sala, algumas coisas são marca da deputada Ana na Assembleia Legislativa, como o bercinho da minha filha, que tem apenas 10 meses. Eu tenho duas meninas, uma de 4 anos e uma de 10 meses, e as duas passam muito tempo comigo aqui na Assembleia Legislativa. Nas terças, nas quartas, nas quintas. Às vezes tiram um cochilo aqui e andam comigo pelo tapete vermelho. E o nosso objetivo é fazer realmente do gabinete 8 um lugar acolhedor. Acolhedor para mães, para pais de família, para jovens conservadores, e que esteja sempre de portas abertas para você, que tem uma necessidade ou uma denúncia a fazer. E aqui, bem ao lado da minha cadeira, onde eu sinto para trabalhar terças, quartas e quintas-feiras, tem um quadro para não me esquecer das pessoas que me apoiaram e que acreditaram em mim muito antes de eu ser candidata ou começar a minha trajetória na política partidária. Tem um grupo de criadores de conteúdo e que também criaram o Instituto Conservador, Burke, lá em São José dos Campos, acreditaram no meu trabalho, me convidaram para trabalhar lecionando, falando sobre filosofia, sobre política, sobre história. E também o doutor Miguel Nagib, criador do programa Escola Sem Partido, procurador do Estado de São Paulo, e que através desse programa ventilou em todo o Brasil as propostas de combate à doutrinação marxista. Essas coisas fizeram a diferença na minha vida lá em 2015, 16, 17, e é também graças a pessoas assim que acreditaram em mim no passado, que hoje eu sou deputada e posso representar você, que é conservadora. E se você quiser nos visitar aqui no Gabinete 8, será muito bem-vindo, ou conhecer as nossas pautas, as nossas bandeiras, você pode visitar as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, Ana Campagnolo, ou também nosso site oficial, ou mesmo o site oficial da Assembleia Legislativa, que sempre apresenta um resumo do trabalho dos 40 deputados.